Bom dia, sou Caroline Conrado e começa agora mais um Planeta ESPM e hoje iremos falar sobre fake news e seus impactos na sociedade. Para isso convidamos o jornalista Rodrigo Hatcher, professor universitário e repórter da revista Nova Escola. Rodrigo foi um dos criadores do projeto Vaza Falciane, um curso online contra a desinformação e notícias falsas, voltadas principalmente para jovens e educadores. Obrigada, Rodrigo, pela sua presença aqui com a gente. Obrigado você, Caroline. Agradeço a professora Egli e toda a turma do terceiro semestre. Obrigada. A distribuição e o consumo das mensagens falsas é algo que está sendo muito comum no nosso cotidiano. Como você define as fake news? Bom, Caroline, a gente viu que notícias falsas existem já há muito tempo. Eu diria que um marco importante é o ano de 2016, numa reencarnação das notícias falsas. Considerando quatro aspectos principais. O primeiro, disseminação pelas redes sociais. Não que elas não existam fora das redes sociais, mas as redes sociais são importantes para amplificar o dano que elas podem causar. Segundo, a presença de informações comprovadamente falsas. Então, no jornalismo, a gente trabalha com a ideia de veracidade e não de verdade, que é um critério mais filosófico. Caiu um avião. Eu posso confirmar se isso aconteceu ou não. Terceiro, o fato da autoria em geral ser anônima, justamente para fugir de uma eventual implicação criminal. A gente sabe que notícias falsas ainda não são crime, mas se você incorrer em discurso de ódio ou em algum tipo de crime contra a honra, você pode ser penalizado. Então, as notícias falsas em geral não têm autoria identificável. E o quarto aspecto que é emular, simular o formato jornalístico. Então, a notícia falsa em geral, pelo menos essa que a gente viu em 2016, ali na eleição do Trump, no Brexit, ela tem manchete, ela tem o uso de fotos que é um uso jornalístico, crédito, legenda, um texto com o formato jornalístico de notícia, do LID, da pirâmide invertida, enfim, essa é a notícia falsa clássica. O que aconteceu nesse ano no Brasil, nas eleições sobretudo, a gente viu que essa notícia falsa mais clássica, se é que dá para chamar de clássico uma coisa de 2016, ela foi substituída por outros tipos de desinformação. Então, a gente tem, por exemplo, vídeos anônimos, a gente tem fotos descontextualizadas, fraudes, todo um guarda-chuva mais amplo, que é, no meu entendimento, mais correto a gente dizer que se trata de desinformação do que de notícias falsas. Certo. Sabemos que essas notícias falsas não vêm só de hoje, mas por que as pessoas, elas acreditam tanto nessas mensagens vindas das redes sociais e dos aplicativos de mensagem? Certo. Acho que tem dois fatores principais, na verdade, três. Primeiro, a gente vive no Brasil e em vários outros países do mundo um contexto de polarização. Toda vez que a gente tem uma sociedade polarizada, o que acontece? A primeira coisa que se rompe entre os grupos, a gente pode pensar em bolhas mesmo. A primeira coisa que se rompe entre essas duas bolhas é a comunicação. As pessoas deixam de partilhar fatos comuns para as narrativas. Então, um lado começa a criar uma história, o outro lado começa a criar uma história e, em geral, você demoniza o lado contrário. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, que acho que a gente vai entrar mais para frente. A alfabetização midiática ainda é uma necessidade mal coberta pela escola e por outros programas de variadas formas. Então, as pessoas, efetivamente, não têm as habilidades necessárias para ler notícia, sobretudo nos novos meios virtuais que estão aparecendo, né? Facebook, WhatsApp e assim por diante. E eu diria que um terceiro aspecto tem a ver com o envolvimento emocional das pessoas. Isso a gente viu muito na eleição. Algumas pessoas sabem que as notícias são falsas, né? Mas por estarem muito envolvidas, por exemplo, querendo que seu candidato ganhe a eleição, elas compartilham essa notícia para fazer com que determinada visão sobre os fatos prevaleça, mesmo sabendo que são notícias falsas. Entendi. E como podemos identificar uma notícia falsa? Tem algum aspecto, assim? Tem um guiazinho básico, assim, que a gente pode dizer, né? Então, primeiro, eu costumo dizer que o grande antídoto para notícia falsa é o Google. Você recebeu algum texto que você julga que ele está um pouco fora dos padrões de uma notícia ou que ele tem alguma informação que pareça estranha? Joga no Google um trecho da matéria, sei lá, o título ou qualquer coisa e o Google vai te dizer onde essa matéria foi replicada. Se não foi replicada em nenhum outro lugar, sinal de alerta. Se foi replicada em veículos que a gente não considera como veículos tradicionais, duplo sinal de alerta. Outra coisa que você pode fazer com vídeos e com fotos, também a mesma coisa. Arrasta ali para o campo de busca do Google e veja se essa foto já foi publicada em algum outro lugar, se de alguma forma ela está descontextualizado, ela está dentro do contexto, porque às vezes pode se tratar de uma foto falsa, né? Então, alguém falando, olha, houve uma grande manifestação na cidade tal e tal, aí você vai ver uma foto do carnaval, por exemplo. A foto está descontextualizada, o que torna ela falsa dentro daquele novo contexto. Então, o Google ajuda nisso também. E vários outros aspectos. Se você tem um texto escrito em linguagem muito estridente, com muito adjetivo, tudo em maiúsculo, um monte de exclamações, esse é um sinal de que também pode ser uma notícia falsa, porque a linguagem do jornalismo, ela tende a ser uma linguagem serena. Se vem acompanhado, repasse imediatamente. Então, também é um outro exemplo de que é um recurso de notícia, sobretudo no WhatsApp, que pode ser entendido como notícia falsa. Olhar a data, ver a questão da autoria, se não tiver autoria também acenda mais um sinal de alerta. E, sobretudo, serenidade. Recebeu uma coisa que parece esquisita? Antes de passar para frente, tome essas medidas básicas para você contribuir também com o tal do ecossistema informativo, para dar ele uma condição mais saudável, mais confiável. Quais são as ações que a gente pode implementar nessa disseminação de notícias falsas? Para evitar essa disseminação? Acho que a gente falou um pouquinho do ponto de vista do receptor, do cidadão, o que cada um de nós pode fazer. Mas a gente pode também pensar como que a sociedade pode se mobilizar para resolver esse problema. E aí a gente está falando de regulação de condutas. Então, existem algumas formas. A gente pode fazer uma regulação judicial das condutas. Ter uma lei contra as notícias falsas e decidir o que é falso e o que é verdadeiro a partir da legislação. Eu não sei se esse é um bom caminho, porque a gente pode abrir uma porta para censura, sobretudo censura prévia, e isso pode ser bastante complicado. Ter um juiz decidindo o que é falso e o que é verdadeiro. A gente pode também buscar mecanismos tecnológicos. Então, mexer no algoritmo, fazer uma troca do sistema de recompensas. Então, alguém que publica sempre notícias falsas, ou ele tem o seu perfil derrubado, ou ele tem o seu perfil com alcance reduzido. O Facebook fez algumas dessas medidas e, no meu entendimento, houve sucesso. Não sucesso total, mas um sucesso parcial. E duas outras ações que acho que a gente vai comentar mais pra frente, que são a educação e a checagem de fatos. Sim, entendi. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para falar sobre a importância da alfabetização midiática no combate das notícias falsas. Não saia daí! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus